E aí, preparados para mais uma brincadeira? Vamos brincar? Vamos lá? Mas antes eu tenho uma convidada super especial. Deixa eu colocar aqui minha máscara. Vem cá, Tia Larissa! Isso, muito bem! Oi, pessoal! Essa aqui é Tia Larissa, gente, que vai brincar hoje com a gente, tá bom? Vamos lá. Tia Larissa, vou explicar como vai ser a brincadeira, tá bom? É uma brincadeira de teatro super legal, super divertida. Vamos lá, a brincadeira é o seguinte. Vamos falar nomes de coisa em ordem alfabética, tá bom? Vai ser tudo em ordem alfabética. Vamos ver se for frutas. Aí todas as frutas em ordem alfabética. Tia Larissa vai conversar, tá bom, Tia Larissa? Muito bom, Tia Larissa é a convidada de hoje. Vamos lá. Valeu! Abacate. É... Banana. Caqui. É... Dendê. Dendê é uma fruta? É. É uma fruta. Ai meu Deus, vai pagar uma fruta. É, é... E tem fruta com ela? É... Espinaca é uma fruta. É não. Espinaca é uma fruta. Pé! Perdeu, Tia Larissa. Ai, eu também não sei não. Tia Larissa, vai... Deixa eu ver uma fruta, Tia Larissa. Vai... Como se fosse... Vai dançar rock, assim ó. Banananananana. Muito bem! Vamos mais uma rodada, mais uma rodada. Se organiza aí, deixa eu me organizar também. Vamos mais uma rodada, hein? Agora será... Deixa eu ver... Animais. Porque Animais é fácil, né? Aham. Tá bom. Quem começa aqui, Larissa? Vamos começar. Ai, vou começar. Ah, eu vou começar. Pô, esse Teilarissa é tão bonitinho. Vamos lá, ó. Animais, com a letra A. Avelha. Com a letra B. D. Não sabe, Tia Larissa. Não é entendido. É que a pessoa fica nervosa. Calma! Burro! Boa! Não me chamei tudo, não. Também Tia Beixa, Tia Boi, Bode, Tia Larissa. É, é porque na hora não tem nada. C. Agora é a letra C. Cobra! Agora é a letra D. Gromedário. Letra E. Elefante. É, se falta. G. Girafa. Iena. I. H. Não. Hã? G. Ah, já foi com a H. Ah, é. Já foi com a H. I. Deixa eu ver. I. 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 Calma. Calma aí. Iguana. Iguana é. Iguana é com a H. Iguana é. Tá certo? Iguana. Iguana. I. J. Gabuti! L... Leão! Macaco! L... Novelho! Novelho! No... Mince! Que é aquele animal que corre bem muito, que é como se fosse um leopato! Ovelha! Pato! Pato! Que? Qual é a letra Q, gente? E aí, vocês de casa? Sabe algum animal com a letra Q? Vai tirar a letra Q! Eu vou perder de novo! Parece que vai! Que? Queijo! Quá! 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 Eu sei! Um! Não sei não, pode viver! Quero, quero! Quero, quero é uma ave! Quero, quero é um passarinho! Quero, quero! Quero, quero! Quero, quero! Deixa eu ver, deixa eu ver! E a Larissa vai imitar um pato! Imita um pato! Levanta e imita um pato, Larissa! Quá, quá! Imita o pato! Quá, quá! Quá, 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 quá! Foi bem... Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Brinquem em casa, se divirtam. Vocês podem fazer isso com profissões, com cores. Né, Tia Larissa? Pode brincar em sua vontade. Divirtam-se. Com objetos da casa. Isso. Com lugares, cidades. Lugares, cidades, bairro, nome de pessoa. Nome de pessoa. Nome de pessoa, que é muito legal, né? É quase que fosse uma adegonha, né? Isso. Estou aqui com todas as letras, tá bom? Não esqueçam de curtir, dar um like, segue a gente, tá bom? Um beijão, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.